Você é dessas pessoas viciadas em justificativa? Já te ocorreu que se você parasse e tirasse suas próprias percepções, já que a percepção é passageira e as conclusões são definitivas sobre absolutamente tudo, você poderia acessar o seu saber e perder essa necessidade de saber tudo que os outros acham que deixou de pensar. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e a coisa surgiu ali para a primeira vez. Nós éramos em cinco pessoas, três delas perguntaram o que vocês acham a respeito disso. Eu falei, Uau, eu não acho nada, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Não, eu também não penso, mas eu queria escutar você para eu poder me posicionar. Até quando você vai ficar se escondendo da sua própria percepção para usar a percepção do outro? É como se você quisesse ganhar na loteria com a aposta do seu vizinho, não com a sua. Como seria se você saísse desse vício da justificativa? Vocês percebem que isso é uma perda de tempo total e absoluta? Se não existe escolha certa, nem escolha errada, que historinha você está contando para você que você tem que ter tudo justificado? Já pensou aquelas pessoas chatas que vão na palestra e falam, então, eu queria te perguntar uma coisa, sabe, por conta disso, daquilo, segundo não sei quem, não sei das quantas, a pessoa faz uma verdadeira dissertação, ela faz um verdadeiro relato, cita 50 trilhões de bibliografias para mostrar que ela sabe. E no final a pergunta dela é uma pergunta tão boba. Como seria se você fosse direto para a pergunta? A pergunta empodera, a resposta desempodera e a justificativa te exaure. Quer ver um exemplo? O que você pode fazer agora que geraria dinheiro imediatamente? O que me ocorre é, opa, vou vender coco na esquina. Opa, o coco está bom, vou vender cocada. Espera aí, vou montar uma vendinha. Cada vez que eu faço uma pergunta, eu me empodero. Se eu paro na primeira resposta, vou vender coco na esquina, eu vou virar o vendedor de coco da esquina e eu não vou evoluir. Agora, quando eu entro na justificativa, eu me perco. Olha, na verdade é o seguinte, eu estou indo vender coco na esquina, porque, sabe, a esquina é legal, o vento vem da direita para a esquerda, e quando eu vejo isso, eu sinto que o meu cabelo mexe. Porque, para que isso? Você está perdendo o seu tempo justificando o injustificável. Como seria se você fosse direto para a escolha e largasse essa necessidade de fazer justificativa? Sabe aquele chato que está na palestra e fala, ah, eu queria fazer uma pergunta. Porque, segundo isso, de acordo com aquele outro, o cara passa meia hora colocando o interessante ponto de vista dele, para no final fazer uma pergunta. Como seria se você fosse direto para o ponto? Olha, diante de tudo que foi dito, me ocorreu de te fazer uma pergunta. O que é? E vai direto. A pergunta empodera, a resposta desempodera, e a justificativa te exaure. Nós somos viciados em justificativa. Por que, ou para que, ou o que, ainda te prende nessa justificativa? É a necessidade de ser linear, é a necessidade de ser aceito, é você não conseguir se colocar de uma forma vulnerável, porque você tem que ser o sabichão de tudo, se você não for gostosão da bala chita, você não consegue se sentir bem diante do todo? Uau, que coisa chata, não? Que tal a gente mandar essa justificativa, catar coquinho na esquina? Vai direto para a pergunta, economiza. Vamos sair desse vício. É impressionante. A pessoa, até para fazer uma classe, ela quer saber o que esperar, o que fazer, o que deixar de fazer, como que vai ser, o que é que ela vai sentir. Cara, nós estamos matando as nossas próprias experiências. É como se nós fôssemos incapazes de fazer qualquer coisa, porque nós estamos presos na opinião dos outros, presos no ponto de vista dos outros. Se eu escuto os outros e vou na experiência, ter uma experiência diferente, eu começo a discordar de mim mesmo. Eu me coloco em dúvida, mas espera aí, se todo mundo percebeu isso, eu percebi diferente, então eu que estou errado. Olha que loucura. Você vai para o seu errado, para o errado de você, para se auto-invalidar, para se boicotar, para poder manter-se na justificativa. Ou seja, se todo mundo não tiver a justificativa, não tem uma existência. Uau, penso, logo existo. Um cachorro existe e não pensa. Sai dessa, mané.